Olá amigos mais uma vez aqui na minha laje amigos e hoje eu venho só para mostrar coisas bonitas gente olha o resultado de tanto amor e carinho gente é por isso que a gente ama nossos pitais gente olha essa daqui é de poupa branca minto gente é de poupa vermelha mais duas ali pendurada aquelas duas ali é de poupa branca poupa branca essas duas aqui é de poupa vermelha gente vai contando comigo aí né gente duas vermelhas e duas brancas aqui olha gente mais uma linda 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 madura já quase na hora da gente está pegando aquela linda vai levar uns dois três dias ainda para madurar mas essa daqui já estava no ponto também então aí já foram cinco né gente tem mais tem mais aqui gente olha aí a flor vermelha da da bruni gente abriu só que choveu muito à noite eu não vi gente ela molhou não sei se vai vingar o fruto eu tentei polinizar não achei pólen quem sabe aí algum inseto durante o dia polinizou ela né tomara deus ajude que sim então gente ó só lá tinha cinco né olha que coisa mais linda madurinha também aqui são seis ali ó gente tem mais ali e essa daqui é de poupa branca gente também já tá no ponto ó 6 7 8 9 lá no canto tem mais mas tá verde 9 ali ó gente 10 11 essa daí já é da de poupa vermelha gente 10 11 12 é acho que é só essas daí né gente só essas daí só essas 12 aí 12 pitaia madura para colher hoje hoje entre hoje e amanhã e ainda tem essa cara aqui e ainda gente tá achando que a minha loja não é produtiva ó isso aqui é o tal do maracujá doce gente maracujá doce vocês podem ver aí que tem bastante maracujázinho ó isso aí tá quase maduro esses daí também começando a madurar ó tem mais aqui então tem bastante maracujá doce também aqui a nossa loja é é desse jeito a gente planta de tudo um pouco né gente e tem mais pitaia gente só não tem pitaia madura para praticar ainda mas tem mais pitaia ó aquela ali gente tá mostrando aqui aí ó vocês lembram do pólen de seis dias gente é essa daí ó pólen guardado da geladeira por seis dias tá aí ó show de bola o fruto muito bonito vamos ver aí mais uns 15 a 20 dias deve madurar e ali tá o o fruto que foi polinizado com dois com dois dias que tava na geladeira gente essa aqui são dois são dois frutos polinizados com dois dias que tá na geladeira ó também tá um fruto maravilhoso isso aí tinha dois dias que tava o pólen guardado na geladeira eu polizei ela aqui também tá um fruto maravilhoso show de bola então é isso aí gente é isso aí o resultado de de muito amor e carinho com as nossas plantas resulta nisso aí resulta nisso aí ótima ótimas frutas é muito doce minhas pitaia aqui muita gente reclama que fala que comprou pitaia pitaia não tava tão doce gente as minhas aqui quem experimenta eles quem experimenta uma vez quer levar muda quer comprar você quer comprar fruta que é direto gente porque a minha a minha espitaia aqui são muito doce muito doce mesmo não sei se é porque fica no sol pleno aí o dia inteiro não sei se tem a ver isso aí eu sei que a minha espitaia são muito doce por mais gente quem quiser participar do nosso grupo do whatsapp aí deixa o número aqui na descrição do aqui no comentário do vídeo aqui gente ou se não me adiciona que eu vou tá deixando meu número aqui na descrição do vídeo e quem não é inscrito no meu vídeo no meu meu canal gente se inscreva aí se inscreva aí quem quiser comentar e comentar aí comente que a gente está aí respondendo às vezes não responde em tempo hábito muito rápido mas dois três dias uma hora a gente consegue responder ok galera um abraço e até mais